E aí, governador Vladares, um carro foi encontrado com vários danos e sem a porta dianteira na calçada. Como é que é o negócio aí? Volta lá, acho que eu li estranho errado aqui. Um carro foi encontrado com vários danos e sem a porta direita, né? Ah, o carro foi encontrado na calçada da Avenida JK, entendi, tava sem a porta. Uma parede e o portão de um imóvel também ficaram danificados. O condutor não foi encontrado. Ué! Bateu e deixou o carro lá? Ué! Deus é mais! Ô Miguel Brás, você que vai contar isso pra mim, meu filho? Não sei se ele já falou com o delegado. Ô Miguel, que confusão foi essa desse carro aí? Foi uma confusão mesmo, Nico. E para início de informação, o veículo nem pertence ao homem que estava dirigindo, viu? Pois bem, esta ocorrência foi no bairro São Cristóvão, aqui em Governador Valadares. As testemunhas contaram para a polícia militar que o homem, após bater contra um container na avenida, perdeu o controle da direção, atravessou as divisórias da pista e só parou depois de bater contra uma residência. Foi um susto para os moradores, viu? O carro ficou danificado, como a gente vê aí nas imagens, e ficou sem uma das portas. Só que depois do fato, o homem fugiu do local. A polícia militar foi acionada e solicitou o serviço de guincho. E enquanto era feita a remoção do veículo, o proprietário do automóvel compareceu ao local. Ele contou para os militares que havia adquirido o veículo há pelo menos uma semana, só que não tinha passado para o nome dele. O homem ainda relatou aos militares que o carro estava guardado na casa de um parente. Pois bem, aí o homem que bateu o carro teria pedido ao amigo dele o veículo emprestado. Acabou emprestando, sob a alegação de que iria pagar pensão aos filhos. Aí foi aí que os familiares, que o dono do carro, souberam do acidente. É claro que o veículo foi removido ao pátio credenciado pelo Detran. Já o homem que estava na condução do carro, até o momento, não foi localizado. O proprietário foi orientado pela polícia a procurar a delegacia de trânsito para as demais providências. Um prejuízo tanto para os donos da casa, quanto para o proprietário do veículo, Nicomédias. É, o prejuízo é uma história esquisitona, né? Ah, quem passou o veículo sabe para quem que passou, né? Já pensou, Miguel? Você chega ali na portaria da TV Leste e fala, me dá a chave do carro do Nico aí. Ó, aí entrega a chave para o Miguel. Vai lá o Miguel, chapuleta o carro lá na JK e deixa o carro quieto e vai embora. Ah, Miguel, eu te pego, eu vou atrás do cê, hein? Você não pega... Ah, o que é isso aí? Ah, você não pega carro nosso aqui sem avisar não, hein, Miguel? Ok? Sim, sim. Ainda mais esse tapete da delegacia da Polícia Federal. Valeu, Miguel! Miguel Brás, olha ele lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.